O sorriso de Janaína Bezerra, estudante de jornalismo da UFIP, morta de forma brutal dentro do campus da universidade. Esse permanece vivo na memória da família, amigos, todos que lembram muito bem de Janaína. E ecoa o grito de uma tragédia que chocou o Piauí e o Brasil. A jovem teve a vida interrompida em um caso que escancarou a violência de gênero dentro de instituições de ensino. Quase dois anos após esse crime, o autor foi expulso da universidade. Enquanto o legado de Janaína inspira ações de combate ao feminicídio e apoio às vítimas país afora. Vamos acompanhar os detalhes na nossa reportagem da semana. O sorriso de Janaína ficará eternamente marcado nas lembranças da dona Maria do Socorro, que mesmo após quase dois anos da morte da filha, lembra como se fosse hoje do dia em que Janaína saiu de casa para nunca mais voltar. Ela saiu, vai ser calorada, e ela estava feliz, estava falando nas conquistas dela, que estava sendo chamada, mãe, eu estou sendo chamada para trabalhar, mãe. Aí de repente, uma hora que eu já estava deitada, ela saiu, disse que saiu, a colega dela saiu, foi buscar ela, né, a tia dela disse que ela estava deitada, saiu e não voltou. Aí eu, imediatamente eu liguei, ela disse que ia arrumar na cada avó dela, que a roupa estava na cada avó dela. Aí eu saí e disse, minha filha, cuidado. Ela disse assim, tá bom, tá bom. Ela disse, dentro do Uber já tá bom. Quando em seguida eu liguei, ela disse assim, minha filha, mãe, chegamos lá na universidade. Ela chegou, era umas anos e meia, ela chegou lá na universidade, mãe, chegamos. E foi a última vez que eu falei com Janaína. Aí de noite a gente ligou, ligou, não retornou mais, porque a gente tinha o contato dela direto. Aí eu até disse para minha esposa, olha, ela estava fazendo zoada, mas ela vai ligar. Mas ela estava com o celular ligado, o celular estava ligado. E ela não retornou mais e estava zoada, muito zoada lá. Então, foi a última vez que eu vi minha filha. Um adeus inesquecível. Mesmo ausente, a imagem de Janaína se mantém viva por toda a casa. Todo dia, toda hora, quando eu tô trabalhando, eu falo muito nela, que eu me inspiro muito nela, porque tudo que eu vou fazer, ela tá no meio. Então, ela pra mim tem a presença, toda hora eu tenho. Eu vou dormir ontem mesmo, fui dormir chorando com saudade dela. Tem dia que as minhas vizinhas chegaram aqui, o que é minha filha? Saudade. Eu tenho muita saudade da minha filha, muita foda. Foi um pedaço de mim. Eu fico relatando, porque ela não deixou a minha filha viva, que nós íamos cuidar dela com o maior amor. Não precisava ele tirar a vida da minha filha. Porque não precisava, já que ela disse que não tinha namorado, eu perguntei. Mesmo que fosse, não precisava ele tirar a vida dela, ninguém tem direito de tirar a vida dela. A minha profissão de repórter, um dia, já foi o sonho de Janaína Bezerra, que estudava jornalismo aqui, na Universidade Federal do Piauí e almejava trabalhar numa emissora de televisão. Mas foi nesta sala de aula, durante uma calorada estudantil, que o destino da jovem teve um trágico fim. Janaína foi espancada até a morte e logo em seguida estuprada pelo mestrando em matemática Tiago Mason. Somente agora, quase dois anos após o crime, o autor foi desligado do curso de pós-graduação que fazia na UFP. A delegada Eugênia Vila, criadora da primeira Delegacia de Investigação de Feminicídio do país, comenta sobre a importância de políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher dentro de instituições de ensino. Aplicamos uma pesquisa junto às meninas da Universidade Federal e indagamos o que mais angustiava elas. E fizemos o perfil etário, fizemos o perfil de raça, realizamos um perfil do que as violências que elas tinham maior receio. E o assédio veio. E aí, então, o medo delas era o stalking, era a perseguição, que alunos e professores perseguiam-nas. E o medo delas é que soubessem o endereço delas. Então, olha o que foi que nós fizemos. Bem, no registro do BO, as professoras, então, estavam aptas a registrarem o BO. E aí, então, esse BO, ele não teria o endereço das meninas, das vítimas. Teria o endereço da Universidade Federal como forma de proteger as meninas. E nós, então, convencionamos isso com a delegada Tânia, na época. Cairia na caixa da delegada Tânia. Quando ela visse que o endereço era da Universidade Federal, ela já associaria a um evento relacionado a uma estudante. E aí, então, ela chamaria a professora, que é responsável pelo registro, para que ela pudesse saber o endereço da menina e isso não fosse revelado para o agressor. Com a repercussão nacional do caso de Janaína Bezerra, a Universidade de São Paulo homenageou a piauiense com a implantação da Sala Lilás Janaína Vive. O espaço vai funcionar como um centro de referência para mulheres e vítimas de violência de gênero dentro da USP. Um projeto do Movimento Olga Benário, junto com professores e alunos da instituição. A Sala Lilás é uma casa de referência para apoio de mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade que estudam ou trabalham na Universidade de São Paulo. Esse é um projeto que foi encabeçado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, movimento esse que é composto por estudantes de diversos cursos aqui da USP e que já cansadas de apresentarem para a Universidade esse projeto enquanto uma solução para os problemas de violência que a gente sofre aqui no nosso campus, a gente decidiu pelas nossas próprias mãos construir um espaço onde as mulheres possam se sentir seguras e possam ter respostas para os problemas que vivem aqui no seu cotidiano. Nós estamos aqui porque nós queremos uma reivindicação da Universidade, que a gente tenha um espaço físico aqui dentro, tanto para acolhimento quanto para direcionamento desses casos de assédio, de estupro, de violência de gênero que acontecem aqui dentro da Universidade e que infelizmente são muito frequentes. A gente quer também um espaço que seja de resistência, de debate político, para que as vítimas consigam também entender e identificar esses casos quando eles acontecerem. Nós hoje reivindicamos que a Universidade de São Paulo aceite as medidas protetivas que as vítimas têm em relação aos seus agressores, porque hoje a USP alega que não pode impedir um aluno de frequentar suas aulas, quando na verdade se trata de um criminoso que coloca nossas vidas em risco. Queremos que aconteça com todos os agressores o mesmo que aconteceu com o assassino da Janaína Bezerra, que foi expulso depois de um ano e dez meses da Universidade Federal do Piauí. Um processo de comissão de sindicância e essa comissão de sindicância ocorre de forma sigilosa. A conclusão dela foi publicada em 19 de novembro pelo reitor de então, baseado no artigo 172, que prevê o desligamento por delito sujeito a ação penal praticado. Na universidade ou contra esta. E no artigo 173, que cabe ao reitor aplicar esta pena, que seria o desligamento. Em 2016, uma mulher foi assassinada a cada duas horas no país. No Piauí este ano, 37 mulheres foram vítimas de feminicídio, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Sempre estão lembrando de minha filha, sempre a Janaína vai ser lembrada, a Janaína é muito forte e era lá desse jeito. E eu agradeço a todos, eu peço muito por justiça. E eu achei bom, é muito bom, porque outras mulheres têm coragem de relatar o que acontece, porque muitos têm medo, voltam para os seus parceiros, né, que vocês sabem que voltam, terminam morrendo. Então, eu achei, fiquei feliz, foi em Deus que é de ir em frente.